A CIDADE NO BRASIL Obrigado. 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 A moço do queimar socorro? Não... A moço do queimar. A moço do queimar. O quê? A moço do queimar. Bora. A moço do queimar. A te ver? A santa? Não sei do queimar. Só você porque... A santa, a vede. Ok. Poeser... Você vai lá, tá? Certo? E agora você vai lá. Ok, então você vai lá. E agora você vai lá. Você vai lá. E vai lá. Vai lá. Vem lá. Vem, tipo, um palcozinho com um limbo. um bambino unicórno ok, veja Sofia, mais avanti mais avanti mais avanti ok, mais avanti solta o soltaccio, você vê? Sofia, você vê? ok 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 pini permesso mais francesca ok ok Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 É isso aí, é isso aí, é isso aí.